Natan, onde estamos, cara? Que lugar é esse? Não sei, não sei. Tá tudo grande, velho. E agora? E agora a gente vai morrer, né? A gente tá com pilhas e bateria ali, ó. A gente tem os dois juntos. Pila e bateria, como é possível? Tá tudo torto aqui, mané. Tá, velho. Aqui tem um botão de checkpoint. Agora eu clicar aqui. Tipo, dá de normal. Two players. Tá, né? Vambora. Mandou a gente pular aqui, ó. Jump here. Olha aqui. Oh, acho que é isso aí a gente tá, hein, velho. Acho que é isso aí a gente tá, hein. First of all, sorry for my English. Não. Introdução em regras. Ih, ó, spoiler aqui. Toma aqui, ó. Lê as regras e que eu vou ler a introdução aqui. Caraca, o maluco que eu vou ver os ruses com Z. O cara é ruim no inglês mesmo, filho. Já acabou aqui, velho. Vou pegar duas camas e pegar o resto aí pra gente poder salvar nossos checkpoints, né? As regras são simples. Ache a maior parte de moedas de ouro possíveis. Cada uma vale um ponto. Ache cinco Pizza Planet tokens, ó. E cada um vale 50 pontos. Complete as sidequests para coletar extra pontos. A correta ordem de visitar os quartos é... Quarto duende, sala, cozinha, porão e garagem. Tá, então bora. Lembra de usar a resource pack e acabou. Ó, já tem coisa pra gente fazer, velho. Chega aqui. Vamos descer aqui pela escadinha aqui. Olha que legal. Aqui as tábuas do chão aqui, ó. Que maneiro. Precisamos ir pro quarto duende. Tem um baúzinho aqui, ó. Nossa! Ah, que ruim. Meu Deus. Ah, não. Olha pra mim. Caraca, muito feio, mané. Tirei. Não gostei, não. Tirei o capacete. Mó cara de boladinha na nossa frente, velho. Pô, horrível. Eu tirei também, não gostei, não. Tá, vambora. Vambora. Ah, dá pra quatro jogadores, né, esse mapa. Quarto duende. O que que faz o botão? Ô, louco, olha a tocha, filho. Que maneiro. Ficou de dia? É. Apertei e ficou de dia. O dinossauro. É... Mob Grief. Homem. E esse aqui? Quer colocar o Kibin Venture? Sim, sim. Acho que é bom, né? Nós somos fracos. Nós somos ruins. Onde eu quarto duende, velho? Tem como a gente passa pra borda da porta? Sei lá. Nossa, isso aqui. É bem feita, né, velho? Eu tô gostando. Bem maneiro. O que que é isso? Tem que quebrar isso? Não. É uma caveira, velho. Ah. Skeletor Skull. O que que é isso aqui? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, esses aí são os pontos, eu acho, né? Essas são as moedas? Tá de sacanagem. Não, não. Acho que esse aqui é um tipo de ponto, pô. Entendeu? Eu peguei. Ó, aqui já tem uma coisa aqui, ó. Ih, achei uma coisa aqui. Achei aqui um segredo. Ó o ponto aqui. Peguei o ponto. Nossa, olha que legal, velho. Aqui é a sala dele, olha isso. Eu tô aumentando aqui a render pra ver tudo. Olha só que maneiro, velho. Tem tudo ali, ó. Sofá, controle. É muito pequenininho, mané. Ó lá, velho. Muito bonito, né, velho? Aterrorizador isso aqui, hein? Que isso, velho? Isso aqui é a parte do Andy, isso aqui? Acho que é, né? O boletim, ele tem um foguete na cama. Ah, olha só, mano. Eu tô gostando muito disso aqui, velho. Muito bem feito. Olha só, velho, que legal. Isso aqui tá muito nostálgico. Olha que legal. Caraca, gente. É muito pequenininho, cara. Isso aqui tá muito maneiro. A gente tem que achar mais pontos, né? Isso aqui tá lembrando o jogo da história do PlayStation 2. Tem um crepe ali. Ah, não. Que ele é uma casinha. Vamos lá ver o que tem na casinha do senhor cabeça de batata. Dinossauro ali. Ó o ponto, ponto. Achei o ponto. Aqui, ó. Peguei outro ponto. Mais ponto aqui. Ah, aqui, ó. Parkour isso. Tá ferrado aqui, hein. Pra fazer esse parkour aqui, hein. Cadê você? Não, parkour faz, mas você com o seu histórico de cair em todo parkour, acho que você não consegue. Tá dentro da casa? É, aqui, ó. Trás e trás e trás. Oi. Quase morri. Caiu embaixo? Sabia que você ia errar, velho. Sabia. Deixa eu pegar o ponto aqui. Mano, eu tô onde, velho? Esse lugar que eu tô aqui é o quê? Eu tô sem energia. Preciso comer. Ah, então nós somos tipo brinquedos elétricos, pelo visto. Precisa de energia pra continuar funcionando. Ah, senão a gente pifa e morre. Ó, aqui tem íntese aqui, hein. Ah, a gente pegou a primeira missão aqui, ó. First Quest. Tá com a gente aqui, a primeira missão. Você sai de Quest? Vem cá ali pra mim. Spawn Point. Aí, pronto. Agora a gente spawn aqui. Olha você aí. Ah, esse aqui é o móvel dele, pô. Era o móvel dele. A gente tava dentro do móvel dele. Ali, ó. Tem um ponto ali na janela, velho. O que é isso na tua cabeça, cara? O quê? Ih, eu vesti o ponto. Eu vesti o ponto, velho. Meu Deus. Aqui, ó. Toma aqui. É First Quest. O que é que a gente tem que fazer aí? O que é que a gente tem que fazer aí? O que é que a gente tem que fazer aí? Tá, então basicamente a gente tem que achar uma chave, porque vai tá fechada, né? A gente tem que pegar uma chave, né? A gente tem que ir pro crib. Mano, ó, tem um ponto aqui, ó. Don't... Don't jump. Use o ladder. Ai, que é a escada aqui. Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Vem ver a cabeça aqui. Como é que tu chegou aí, cara? A escada aqui no cantinho, ó. Olha esse porco, velho! Que que é isso? Que que saiu dele? Saiu a segunda quest. Ah, era pra cá que a gente tinha que ir. Ah. O porvo! Porvo! Dá pra gente deixar de manhã, que falou. Como? Como deixa de manhã? Só pressionar o botão no pescoço. Ai, ai, ai. No pescoço do dinossauro, eu acho. Ah, lá no spawn. A gente precisa ir pra cama do Andy agora e achar a segunda parte da chave. Cama do Andy? Cama do Andy. Bora. A cama é ali, né? Tá. Ah, a gente já tava lá, não? Não sei. Não, a gente não subiu lá. Acho que eu não tinha que ter se tacado aí, não, maluco. Mas como é que eu subi na cama, então, pô? Não sei. Deve ter algum segredo pra subir aqui na cama. Aqui, ó. Tem uns parcouros ali pela coisa aqui, velho. Pela parede. Tem uns parcourinhos aqui pra gente fazer. Caraca, tá cheio de bicho ali, filho. Sai daqui, chatão. Aonde? Tem que achar, velho. Tem que procurar. Tem que dar nossos pulos aqui. Ó. Ah, moleque. Olha onde eu tô já. Olha como é que o pai é brabo. Chega aqui comigo. Quero ver se tu consegue também. Chega aqui. Você é maluco. Como é que você fez isso, rapaz? O pai é brabo. O pai é parcoureiro. Aê, pô. Onde eu tô já? Conseguiu? Rapaz. Não. Pô, velho. Sobe na escada e pula na parede, velho. Isso. Não, tu tem que correr, velho. Tu pode correr. Aê. Não. Vai, vai. Aê. Aê. Fala, cabeça. Aê, ó. Mano, você vai morrer aqui com certeza, velho. Faz aí. Faz as onzas aí. Pula o primeiro aí no braço do boneco. Cadê? Onde que eu tenho que pular? Não vou morrer. Só pra te sacanear. Ó. Pum. Rá. Aí, agora eu vou morrer. Faleceu. Não, não, não. Por favor, não me macho. Me perdoe. Me perdoe. O cara é igual o... Quando ele clicar no Dark Souls, o... O Pates. O Pates. O cara empurra o maluco do lado e se me pede perdão quando o cara volta. Ih, maluco. Pega aquele traco ali, ó. Eu já peguei mais um ponto aqui, velho. Aí. Ali, ó. Lá. Lá. Cai aí. Cai aí. O quê? Lá, ó. Lá. Seu mentiroso. Ah, tá. Pensei que ia dar uma de Pates, pô. Tava igualzinho, velho. Ali embaixo, tesouro ali, ó. Olha o tesouro ali embaixo. Pega. Tava igualzinho, velho. Ih, morri. Como que tu morreu? Não, tu tá bem. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, rapaz. Você tomou três quedas, velho. Ah, não. E agora pode ser que eu tô apavorado, velho. Vai. Pronto, cheguei. Pode vir. Ainda bem. Mais ponto, mais ponto. E agora? Não era na cama do Andy, pô? É aqui? É. Chegamos. Pô, louco. Pô, mano. Esse aqui parece um jogo de Play 2, né, cara? Ah, parece. Tô falando que parece um jogo de tua história do Play 2. E aí? Achou outra parte da... Ih, achou o Inter Skeleton. Cocorotes. Baratas, baratas aqui, ó. Cadê a próxima quest? Eu vou até ocupar do Decay to the... Now you must go to the... Ah. Cabinete. A gente tem que ir pro Cabinete. Esse armário aí, pô. Branco gigante, tá vendo? A gente tem que ir pra lá. Aham. E aqui, ó. Que que é isso aqui? Spawn Point. Vamos lá? Tem um ponto ali embaixo, ali, ó. Vou pegar ele. Como é que eu vou subir aqui agora, velho? Subi. Seja homem, pô. Morreu. Pronto, aí. Subi. Eba. E agora? E aqui, ó. Aqui é igual aquele imóvel que te deu spawn. Tem baú aqui. Vamos aqui pelo escuridão, aqui, ó. Vem. Ai, quase morri. Tu acha que é ali no escurão, ali? É, acertei. Aqui mesmo. Pronto. Você tem que parar de roubar, velho. Eu sou muito ruim, cara. Ih, fiz merda de novo. Meu Deus. Você não consegue ficar sem fazer merda um minuto, velho. Pá, foi muito difícil, cara. Eu tô com fome. Me dá uma maçã aí, por favor. Me dá uma pilha aí. Pronto. Agora você tocou a energia. É aqui mesmo? Agora é. Pontos. Eu quero pontos. Aqui não tem ponto. A gente tá subindo, subindo e subindo. A gente tá indo lá pra missão. Ai, ai, ai. Agora eu tenho um papo fomeão, velho. Merda. Por que você pulou também, velho? Ai, ai. O que que é isso, meu louco? O cara é psicopata, velho. Do nada o cara surta, velho. Do nada o cara surta. O cara dá um surto psicótico do nada. Pontos. Eu quero pontos. Pontos. Não tento pegar o ponto. Ai, que que é isso? Morreu os dois, velho. E agora? E agora, velho? E agora a gente apareceu aqui atrás. Ah, não. Não vou, não. Já volto. Pode vir. Vambora. Eu tô com onda. Aí, ó. Above the stars. Ah, uau. A terceira parte da chave é a gente. Nossa. Bela mensagem, jogo. Não, mentira. Não é nada. É o quê? A terceira parte. Ah, eu já peguei, já. Eu já peguei. Nossa. O jogo dando uma de alta ajuda. Você é a solução. Agora, ó. A última parte. Tá escondida em algum lugar. Acima do dresser. Do armário. Eu tô aqui em cima, velho. Olha onde eu tô, velho. Então, é pra aí mesmo que a gente tem que ir. Ih, a Alveira também cagou aqui uma coisa. Mandou reparar uma... É só achar e acabou. A gente vai pro próximo cômodo da casa. Vem pra cá, velho. Sobe aqui, por favor. A Alveira me deu esse livro aqui, ó. Fala pra gente reparar uma máquina. Tem máquina? Não sei. Não é aqui, ó. Ah, tem que ligar no far. Já tá no far. Tá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ligar a chave. Bota as suas chaves aí. Eu sei que você tem duas. Só tem uma. E... É, foi a gente, pô. Vai ali. Olha, parece que eu choro na minha mão. Tava certo. Alta ajuda, pô. É, é a gente, pô. A gente sempre foi a chave. Que bonito. É, render distance. O baú. Caraca, é cheio de coida. Agora sim, velho. Só pôs light. O Puff. O pão de flecha que a gente pode pegar, velho. Ó, o arco é a mão dele. Que maneiro, velho. Olha lá. Ó. Toma. Evoluímos. Evoluímos. Tá, mas acho que é isso aqui, velho. Acho que... Olha que maneiro, velho. Que bonito, velho. Eu acho que, por enquanto, é isso aqui. Se a série for boa aí no YouTube, a gente continua, né, velho. A gente faz aí a continuação da série. Que o mapa é muito bom. Muito bem feito. Muito bem imersivo, né, cara? Exatamente. E a gente vai mostrando aí. Vai passando por todos os cômodos da casa do End. Exatamente. Mostrando o mapa todo aí pra vocês. 500 likes. Se a gente chegar a 500 likes, a gente continua o vídeo aí. Pera aí. Você viu o que tem em cima do relógio aqui, pô? Tem um ponto no relógio. Eita! Rinha de carioca. Toma, na cabeça. Ai. Faleceu. Faleceu. Vambora. Faleceu. 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 Faleceu.